Resurgência! Esse caio não é bom de respirar. Vão para a zona segura! Estamos perto! Resista a contagem indigressiva de resurgência para garantir a removilização. Vem e pão nos fragilizar! Soldado inimigo por perto! Pegue os inimigos antes que eles peguem você! Música Música ... ... Música 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 Você ainda tem o que fazer. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Inibidor entrando na área. Fiquem de olho no céu. Protejam-se. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado! Vante inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Vante inimigo ativo. Contrato aceito. O gás está vindo. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens. Tchau. 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 Tchau.